Acontece em Chiquititas. Na escola no recreio, Dani está triste por estar sozinha. E em seguida, Maria se aproxima da Dani e divide seu lanche com ela. Queria tanto voltar a andar logo. Todo mundo brincando, menos eu. Também? Quem vai querer brincar comigo? O que é, Maria? Não tô legal hoje. Pra mim? Obrigada. 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 Obrigada.